E pra virgem, hein? O que saiu? A carta de virgem, excesso de cobrança, excesso de crítica. O signo de virgem vai estar naquela coisa assim, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. E aí, mais uma vez, a gente vê a semana agindo num signo e mostrando. Vai devagar. Porque virginianos e virginianas já amam organização, né? Você gosta de tudo certinho, né? Você gosta daquela coisa, daquela maneira, tal. Vai querer estar mais daquela maneira. E aí, você vai ficar sem paciência. Eles vão estar meio assim. Então, relaxa, relaxa, né? Usa lavanda. Usa lavanda, gostei. Usem lavanda. Lavanda, lavanda. Espirra, borrifa a lavanda, porque eles vão estar fortes nisso. Então, vai com calma. Boa semana pra vocês. Boa semana pra todos.